Interestal da ONU 95, divisa do estado de Maryland com Delaware, pagar o pedágio aqui na via expressa. Se não tem as tags, o EasyPass, paga lá. O que tem é aqui mesmo. Vamos embora sem parar, né? É assim que chamamos no Brasil, né? Sem parar, né? Aqui é o EasyPass. Tradução simultânea ao pé da letra como Passa Fácil. Um abraço aí, um bom dia pra vocês.